Olá, olá pessoal, a Defesa Civil intensifica as notificações sobre as fortes chuvas na região. De acordo com o Nota Oficial, assim como aconteceu durante o final de semana, a chuva pode se intensificar ainda hoje, nesta segunda-feira, com riscos de descargas elétricas e fortes cajadas de vento. Durante o final de semana, a Defesa Civil de Barueri e agentes da CEMURB intensificaram os cuidados e patrulhamento pela cidade para atender todas as ocorrências causadas pela chuva. Ainda hoje, equipes estão atentas e apostos para prestar qualquer tipo de socorro que seja necessário. Mas vale lembrar que a prevenção neste momento também é de extrema importância. A Defesa Civil orienta como se deve agir em caso de fortes chuvas. Ações simples, viu, como não avançar em áreas alagadas, abandonar o veículo se for necessário, nunca fechar cruzamentos, facilitar a passagem de veículos de socorro, como ambulância e resgate, por exemplo, não entrar em garagens subterrâneas, nem seguir ônibus e caminhões na via. O ideal é sempre abrigar-se em local acima do nível da rua, não cruzar pontes ou ruas alagadas e nem se arriscar em salvamentos. Recomendam ainda que seja evitado o uso de bicicleta e moto, sempre ficar alerta à elevação do nível da água, não ficar embaixo de árvores e evitar lugares abertos, como estacionamentos, parques, campos de futebol e se afastar de objetos metálicos. Em qualquer situação de emergência, você pode acionar os números de socorro que aparecem na tela. Lembrando aí que a previsão é de tempestades e acumulados na casa de 85 milímetros, então todo cuidado é pouco. Nós vamos noticiando tudo aqui para vocês, sempre em primeira mão. Até amanhã. Tchau!